...e traz a espada como símbolo maior do nobre guerreiro. Na cabeça, um capacete estilizado. Foram utilizados penas de paizão, plumas, pavão, bordados, empaiteis, estrais e cristais na fantasia, que vem nas cores branco, vermelho e salmão. A criação é de Osir Oliveira e Júnior Manzini. Toreografia de Daiane Dourado. Cabelo, maquiagem de Diego Moraes. Eu andarei vestido e armado com as armas de exorio, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam. E nem em pensamento eles possam me fazer mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançaria. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cortas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Salve, Jorge. Toros e laterais. futures de abençoas. Saol vamos ao mundo. Survenha o canal! Toros e mas, comando sempre! coveris de edição! Marga political raimental escra Окreia cauda O subemãoillinge! . Tchau, tchau. Salve Jorge, salve o guerreiro que venceu o dragão da maldade. O público é um bom termômetro, né? Pelo visto gostou da apresentação da candidata. Aliás, a coreógrafa foi rainha em 2015, a Daiane Dourado. Isso, e estreou muito bem, né? Eu achei que foi de uma criatividade, como a Ana ia comentar, irreverente. Amei, amei. Salve Jorge não é um tema inédito, né? Ele já tem, teve, sempre vem nas outras edições, mas ela trouxe um elemento diferencial. Gostei. Acho que esses meninos são muito talentosos, já ganharam rainha. E ganharam assim, na criatividade, não foi só no luxo. Então eles sempre trazem um elemento surpresa. Eu adorei quando o dragão veio pra frente, que deu aquele susto. Também gostei. Mas ela estava muito bem desde o início, né? Manipulou as espadas, a lança, toda hora uma surpresa. A trilha muito bacana também. Eu acho que a Daiane está estreando como coreógrafo no Rainha, né? Ela foi rainha, mas agora, no primeiro ano dela, eu acho que foi uma ótima estreia, porque a menina está muito segura. E a fantasia é essa tridimensionalidade dela. A gente olhando na lateral, eu achei...